Oi pessoal, sou o chefe Guilherme da Prática e hoje a gente vai preparar mais um tipo de fritura utilizando forno combinado. Dessa vez a gente vai preparar polenta frita utilizando a tecnologia do forno combinado da prática. Então, para a polenta pessoal, o processo é basicamente o mesmo das outras frituras que a gente faz de produtos que estejam pré-fritos congelados. Então a gente vai colocar um pouco de óleo para bisuntar aqui a nossa polenta, naquela proporção de um litro de óleo para cada 20 kg de produto. Aqui eu tenho aproximadamente 2 kg de polenta e eu estou utilizando 100 ml de óleo. Então, passar bem o nosso óleo na nossa polenta e eu vou colocar no nosso acessório que é a tela expandida, que é o nosso acessório ideal para o preparo das frituras. Então, passar bem o óleo aqui por todas as polentas, deixar o mais padrão possível essa distribuição do óleo. Feito isso, é só colocar no acessório. Então, para a tela expandida, o ideal é que a gente trabalhe com uma carga máxima de 1,5 kg de produto. Então, eu tenho aqui aproximadamente 2 kg, eu vou colocar 1 kg em cada uma dos acessórios. Então, vou colocar aqui, vou distribuir de maneira igual. E lembrando também que no forno combinado, para fazer frituras, a gente trabalha com metade da carga do forno. Então, a gente vai utilizar um forno de 6. O ideal seria colocar 3 GNs, 3 telas expandidas com produtos no forno. Agora, é só levar para o forno. Lembrando sempre que o forno, ele sempre tem que estar pré-aquecido. Então, a gente vai fazer a fritura a 190 graus. O meu forno já está pré-aquecido a essa temperatura, porque eu vou fazer uma carga vazia do forno. Se eu for fazer uma carga maior, num forno maior também, o ideal é para aquecer uma temperatura um pouco acima de 200 a 210 graus. Então, vamos levar para o forno. Então, vou colocar aqui as nossas polentas, sempre respeitando o intervalo de 1 GN. Então, vou colocar num nível, pular um, colocar no outro e vou usar uma GN aparadora lisa embaixo. E aí, é só programar o tempo. Para essa preparação, a gente vai levar de 15 a 25 minutos, dependendo da quantidade de produto, a carga que eu for utilizar. Nesse caso, 15 minutos. No TSI ou na linha Gourmet, a programação é a mesma. Ar quente, 190 graus por 15 minutos. Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado. Então, pessoal, o forno já pitou, nossa polenta já está pronta. Abro o forno sempre em duas etapas. Vou tirar aqui a nossa primeira GN. Polenta, deixa eu tirar essa para cá. E a nossa segunda GN também. Então, estão prontas as nossas polentas. Assim como para as outras frituras, o ideal é a gente servir imediatamente após sair do forno, para que não fiquem murchas. Então, é só tirar daqui, passar para um outro acessório e levar para o buffet. Esse foi o vídeo de hoje. E mais tarde a gente volta com mais uma preparação e mais dicas de frituras utilizando o forno combinado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí